Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho decidiram sobre o aumento salarial dos trabalhadores dos Correios e determinaram o fim da greve em todo o país. A relatora do dissídio coletivo, ministra Cátia Arruda, votou pelo aumento salarial de 6,5% a ser pago a partir do dia 1º de agosto. O reajuste também se estende aos benefícios recebidos pela categoria, como por exemplo o reembolso creche. O entendimento foi acompanhado pelos demais ministros. O aumento foi maior do que o oferecido pela empresa, 5,2%, e menor que o percentual defendido pelos trabalhadores, 43,7%. A federação da categoria não ficou satisfeita com a determinação. Um reajuste muito baixo para a categoria durante esse período que a gente está vendo também que a inflação no país não é correspondente a 5%. Quem vai em supermercado sabe que aumenta de 20% a 30%. Os ministros aprovaram também o fim da greve e a reposição dos dias parados. Tendo em conta a atipicidade desta greve, a circunstância de que os empregados da empresa brasileira de Correios e Telégrafos oferecem um salário básico, um piso salarial que nos pareceu muito módico e vem enfrentando dificuldades de negociação coletiva com a empresa, pareceu mais justa e mais prudente para o tribunal a solução de determinar a compensação dos dias não trabalhados em virtude de greve. Obrigado. Obrigado.